Mas você, por exemplo, assim, eu sou, sei lá, sou comediante. Então toda hora que eu vou num lugar, as pessoas pedem uma piada. Tá entendendo onde eu vou chegar, né, Douglas? Sim, lógico. Essa pergunta é velha. Então, acontece isso, assim, do nada? Chega uma tia, olha... Já aconteceu algumas vezes de eu falar, sou ginecologista. Que porra, então? Ontem começou uma coceira, eu juro. Caraca, eu juro. Meu amigo, é isso que eu queria ouvir. E aí, era engraçado que às vezes eu tava chavecando a pessoa, eu falei, bom, ela não tá me vendo desse jeito. Ah, você é do caralho. Ela não tá, filho. É, é... Vai tá coçando faz tempo, sabe? Só posso ou cheira, entendeu? O cara trocando uma ideia, tá indo. Aí já quebrava, já, bom, tá bom. E aí você fala, daqui não vai, né? Não vai, se ela tá me vendo desse jeito. Ah, você é ginecologista. Isso quando acreditavam, porque era muito louco, quando eu era solteiro. Ah, e aí, porra, quantos anos você tem? E você faz o que dá vida, ginecologista. Ela já esperava uma piada, um chaveco, como se eu estivesse mentindo. Ah, isso aí é. Ginecologista. Aí ela, ah, 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 barraca do beijo. Vai, qual que é a piada aí, entendeu? Aí você fala, não, caralho. Não, não, eu sou, eu sou mesmo. E eu era mais novo ainda. Eu sou novo, mas era mais. Então, ah, tá, ginecologista. Ginecologista, mais col. Ginecologista, porra! Qual que é a imagem, vai?